Olá, eu sou a Nassandra Fernandes, Arco Verde Nóbrega, atual presidente do Conselho Federal de Psicologia. Na esteira dos Jogos Olímpicos de Tóquio e logo na dos Jogos Paralímpicos, o Conselho Federal de Psicologia, demais entidades da psicologia e os conselhos regionais convida a todas e todos a conhecer e dialogar sobre a psicologia do esporte e do exercício. Esse é o primeiro de uma série de episódios que serão lançados no decorrer dos Jogos, para que possamos nos debruçar sobre as diversas discussões que permeiam essa especialidade. Um agradecimento especial a todas as pessoas e entidades que participaram na construção dessa série. A partir de agora, sejam todas e todos e todes muito bem-vindas ao mundo da psicologia do esporte e do exercício. Olá pessoal, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da psicologia do esporte no Brasil. Considerado uma especialidade da psicologia e das ciências do esporte, a psicologia do esporte, ela se preocupa em compreender o ser humano e seus aspectos psicológicos no ambiente esportivo. Mas como é que começou a inserção da psicologia nessa área? Desde os anos 30, a psicologia aparece como disciplina nos cursos de educação física e nós temos como pioneiros o médico Carlos Sanches Queiroz e a pedagoga Cecília Estramandinova. Pioneiros por isso e também por serem os primeiros a iniciarem uma aplicação dos conhecimentos da psicologia. Não podemos deixar de falar de João Carvalhais, que esteve com a seleção brasileira de futebol em 58, quando foi campeã. De lá para cá, a psicologia vem avançando em aspectos teóricos, metodológicos, aumentando a sua produção e publicação científica. Hoje nós temos a psicologia do esporte em cursos de psicologia também. Sendo assim, podemos sim dizer que temos uma psicologia brasileira do esporte. A psicologia do esporte, ela é uma ciência que faz parte das ciências esportivas. Ela tem como função analisar, interpretar e descrever os comportamentos, pensamentos e emoções dos atletas e componentes das comissões técnicas antes, durante e após as competições esportivas. Isso quer dizer que a psicologia do esporte é um processo que vai incluir diversos tipos de procedimentos para que possamos fazer as melhores intervenções. Tradicionalmente, as áreas de atuação da psicologia do esporte se encontram divididas em alto rendimento, alta performance, alto desempenho, exercício, atividades de tempo livre, recreativas, lazer ou hobby, práticas em contexto socioeducativo, seja em perspectiva formal ou não formal, intervenções em situação de reabilitação. Sobre esse tema, é relevante acrescentar que a psicologia do esporte compreende não apenas as práticas esportivas, mas também aquelas de exercício e de atividade física, no amplo espectro das práticas de movimento. As áreas de atuação desse profissional são abrangentes e mencionamos ainda as intervenções na iniciação esportiva, não somente na infância, mas em todas as fases da vida, nas atividades adaptadas, nas estratégias de mobilidade urbana e políticas públicas para vidas iniciativas, na promoção também de práticas de movimento como manifestações culturais e populares. Por fim, em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas, ressaltamos que a psicologia do esporte pode ser importante aliada na promoção de equidade, diversidade e atitudes de não-violência em nossa sociedade. Vamos falar sobre a psicologia do esporte em relação às suas particularidades e o trabalho interdisciplinar. Em relação à particularidade, é importante a gente poder entender qual o esporte que está sendo trabalhado. Alguns esportes são muito rápidos, as provas, outros esportes demoram duas horas, uma partida ou uma regata de vela, ou na natação, dependendo da modalidade, pode ser muito rápida ou demorar um pouquinho mais. E isso tem a ver com as exigências psicológicas que o atleta vai precisar ter. Então, isso é importante a gente poder entender esse contexto. E, do mesmo modo, poder trabalhar interdisciplinarmente, uma vez que é importante trabalhar com os médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, para poder ter um melhor entendimento e compreensão dos aspectos emocionais, para poder contribuir no seu desenvolvimento, tanto pessoal como esportivo. Música